Artista Roberta Holliday, Instagram, arroba, Roberta Holliday, Minibio, formada pelo Centro Afro-Carioca de Cinema, Zózimo Bubu, 2018, e pelo programa de formação EAV Parquilage, 2022. Altamente inspirada pela música, sua pesquisa artística tem como base as experiências de mulheres negras e o território urbano. Através das mesclas de técnicas com tintas acrílicas, látex e pigmentos, deseja contar histórias para os espectadores de corpos em diáspora em telas de algodão. Em 2021, expôs a obra Amor de Criação, da Arte Rio, no espaço da Rede Nami, e participou da exposição coletiva Quando Olho no Espelho, curadoria da plataforma Artistas Latinas, no Teatro Prudential. Em 2022, esteve presente na exposição coletiva Um Defeito de Cor, curadoria realizada por Ana Maria Gonçalves, para o Museu de Arte do Rio, e participou da exposição coletiva Acessos, na Escola de Artes Parquilage. Em 2023, integrou as residências artísticas da Zeitart e Elan, Escola Livre de Arte da Bela Maré, e com a exposição Pista, Ritmo e Fluxo, Bela Maré. Obra Celebração é Magia, 2023. Acrílica sobre tela, 100 cm x 70 cm. Sobre a obra, celebração é magia, já diz por si, corpas que decidem por celebrar suas existências independente de onde quer que esteja. Num baile funk, roda de samba, churrasco com a família, conversando no portão de casa. Momentos do encontro dos corpos celestiais que trocam afetividade, vivências e espiritualidade. A liberdade que a música propaga também compõe essa ritualidade. Audiodescrição Pintura na vertical, de seis pessoas negras, sobre fundo em tons de lilás. Na borda inferior, quatro delas estão em pé, ladeadas, sobre um círculo vermelho vivo que sugere uma pista de dança. Uma de top cor cinza e calça azul, outra de boné verde, camisa branca, camisão aberto, também verde e bermuda mostarda. Mais à direita, uma de cabelos black power loiros, com um top e saia cor de rosa. E outra, usa brincos azuis e vestido justo amarelo. Ao fundo, a quinta pessoa de perfil esquerdo usa um cabelo loiro, repartido ao meio e preso em dois coques. Segunda pele coral, com camiseta de alça preta, saia longa cor de abóbora e sapatos azuis. Centralizado na borda superior, uma cabine vermelha com tampo marrom, com a última pessoa, de camisa branca, atrás. Ao redor, quatro retângulos com desenhos orgânicos pretos, ao centro, remetem às caixas de som. No canto superior direito, um círculo azul. Fim de áudio.